Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como baixa e como instala o Mini Royale no PC. A primeira coisa que você vai estar fazendo é estar abrindo a Steam. Caso você não tenha a Steam, você vai precisar baixar ela, porque é através da Steam que a gente vai estar baixando o Mini Royale. Então vou estar deixando na descrição desse vídeo um link para um vídeo tutorial aqui do canal que eu mostro como baixa e como cria uma conta na Steam. Já dentro da Steam, a gente vai digitar Mini Royale aqui na barra de pesquisa da loja e agora você vai dar um clique em qualquer uma dessas opções. Se você está assistindo esse vídeo depois, só vai ter a opção Mini Royale sem demo, porque acabou de ser lançado a demo do Mini Royale, então em breve ele vai ser lançado. E se você estiver assistindo esse vídeo depois, provavelmente o Mini Royale já foi lançado, então não tem mais a versão demo para estar baixando. Só vai ter a versão final do Mini Royale, então pode clicar na opção Mini Royale que vai dar tudo certo também. Já aqui na página de download do Mini Royale, a gente vai descer ela um pouco e vai clicar no botão de baixar. Agora clica em instalar. E pronto galera, a instalação do Mini Royale já foi iniciada. Como você pode ver aqui embaixo, a barra de download do Mini Royale já está andando. E para acompanhar o download, basta você clicar nessa barra de download. Ou também você pode ir até a biblioteca, dar um clique no Mini Royale que você também vai conseguir acompanhar o download do Mini Royale. Então está sendo feito aí o download. Isso pode levar alguns minutos, já que o Mini Royale não tem tantos gigas assim para ser baixado. Então quando terminar o download, eu volto com vocês. Pronto galera, o download terminou. Então agora você vai clicar só no botão de jogar, vai entrar no jogo e vai aproveitar ele. Então esse foi o vídeo de como baixar e instalar o Mini Royale no PC. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau. Tchau.